O ator Sérgio Ronjacov, que ficou conhecido como o personagem cabeção na novela Malhação, fez uma live em suas redes sociais nesta segunda-feira que deixou seus seguidores chocados. Totalmente descontrolado, o ator que trava a batalha contra o vício em drogas ameaçou matar o próprio pai Francisco José de Mendonça por negar com uma quantia em dinheiro para ele. Confira logo mais o vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. De acordo com a família do ator que não sabe o que fazer, Sérgio já foi internado mais de 10 vezes e está em surto há 6 dias. A mãe do ator revelou em entrevista ao programa Balanço Geral da TV Record que não sabe mais o que fazer e é muito difícil reunir forças para ajudar o filho. Sérgio Ronjacov é viciado em drogas há 20 anos. No vídeo que você vai ver logo mais, o ator estaria trancado dentro de casa com a família e ameaçando seu pai por dinheiro. É possível ver Sérgio com a barra de ferro na mão. Fala galera, beleza? Eu tô aqui pancadão. E aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer me fuder. Eu tô pedindo mil reais pro meu pai pra ir pra São Paulo. Ele não quer me dar. Ele quer que eu seja internado, conta a minha vontade. Ele fala que eu dei uns tequinhos e eu fico muito louco. Aí eu tô falando assim, ó. Pai, me dá mil reais. Pai, se você não me der mil reais, eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais. Você não é não? Olha só, galera, eu vou explicar. Todo mundo quer...